Ai, que dia bom nesse mundo E aí, mano Por que você tá aqui de novo, cara? Ô, mami Eu quero ver um tiroteio bem aqui na minha frente, velho Por que eu quero pegar um tiroteio? Porque eu quero ver sangue, eu quero ver arma, eu quero ver tudo Tá bom, vou salvar as janelas aqui Hum Aqui Cara, tá tudo bem, gente Ai, cara É, mano, você não pode ver nada Eu tô bem, eu tô bem É, mano, mas você não pode ver nada Não E aí, cara Agora um capacete Aí Vou pegar aqui minhas armas Tá, vamos Tá, deixa eu esplanar mais Meu Deus Meu Deus Você é doido me empurrando, velho Vocês estão ficando doidos, velho Vocês estão Vocês estão querendo Peraí Peraí Peraí, o que que é aquilo? O que que você tá fazendo, mano? Ah, fica aí Tá, vou esplanar mais aqui Esplanar muito segurança Muito segurança Ali, 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 ali Olha Olha Meu Deus Meu Deus Ah, não É só um segura Tomando na mesa Oi Meu Deus 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 Ai, tô me derrubando aqui, velho Sai daqui, velho Me derrubando não, mano Tá foda Ai, caiu 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 Vai embora daqui Vai embora Vai embora Para, men Para, men Vocês estão me empurrando Eu vou dar umas balas em vocês Que vocês estão dando um tiro em mim Ô, mano Ajuda, né Também, velho Ajuda, cara Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara tá me derrubando aqui Morra Eu acho que foi Eu acho que foi Eu acho que foi Gente Eu vou Ver se vocês estão Vocês estão pirando, velho Para, velho Por que você tá parado aí? Nem nada Por que você tá parado? Você não tá parado nada Você tá paradão aí Por que você tá paradão? Por que você tá paradão? Não, velho Tá matando aqui Na boca, velho Fui na boca, velho Fui na boca, velho Vou carregar o Snipe Vou carregar o Snipe Sai do meio Temos ali, velho Temos ali Eles lá, mano Pum Ai, errei quase Meu Deus, tá vindo pra cá, velho Entra aqui Entra, entra Entra Os caras ficam me derrubando Meu Deus Cara, que Me derrubar, pelo amor de Deus Udinha, vida Para de cair Você não me empurra, mano E tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais, Mofi Tem mais Tem mais Ah, cara, mano, deu pra cá oi 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 Se sobra aqui Você tá me tirando por quê, meu irmão? Por quê? Por quê você tá me atindo, meu filho? Morre, morre, morre. Morre. Ai, meu Deus, acabou minha bala. Acabou minha bala, meu Deus. Acabou minha bala. Olha o tanto de gente morta aí. Morra. Vamos embora daqui. O monstro foi... Esse daqui ele vai prestar pra fazer um churrasco. Churrasco aqui, na moral. Tem um policial aqui. Eu vou matar todo mundo. Eu já matei, filho. Eu já matei. Eu já matei, cara. Ih, saiu. Só tem um policial. Vamos lá. Não tem mais policial aqui embaixo Até mais tá acabando os policial Mano agora vai vir Vai vir Uns mais protegidos Uns mais protegidos Mas tem que ter mais policial Bota mais policial Na moral Bota mais policial Uns policial aqui embaixo Uns policial ali em cima Pronto agora vai vir Uns com colete E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, pode vir, parceiro. Está claro o que vem? O que é que é que é que é? Tá, agora vai vir o boss O boss Pra gente ganhar esse tiro Ter essa guerra aqui Na verdade a gente tem que lutar com dois Três boss Três boss é muito, cara Mas é da minha Ah, eu lembrei que eu tenho uma bazuca Toma 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 o policial tem que morrer tudo inédito ai não vei ai, volta aqui volta aqui ele vai chegar lá em cima ai, não como assim, cara? ai vai vai, vinilho, vai vai, vinilho, vai não vai que chacres, desvios meu Deus, vai não não, vai não acredito não acredito não acredito toma morre tem algum policia vivo? tem algum policia vivo? não tem nenhum policia vivo não mas eu ganhei a guerra não tiroteio eu ganhei ai